Quem foi que falou pra vocês? Com a camisa da seleção Representa seu candidato e tudo que ele fez A samboleira guerreira respeita a nossa bandeira Copa nós ganhamos cinco e logo mais sobe passeio E a tia da rua de cima Liga a tela na esquina Botequinho, lota, Brasil, joga E aí DJ Adê, loucura Fala doideira Ei, 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 ei Aê rapaziada Se você ama essa cultura, como ama essa cultura que tá rirpê Rirpê, rirpê, rirpê Se você ama essa cultura, como se for a cultura que tá rirpê Rirpê, rirpê, rirpê Uu, 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 uu Você vai encarar, vai encarar Você vai encarar, você vai encarar Oh, 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 oh Sabe, se eu vou, eu chego matando, fazendo o meu improvisado Só que a diferença, eu não rimo por aparência Eu vou pegar sua sentença, você vai sair degolado Ei, faço no improvisado Vou matar esse arrombado Sabe por que o seu vulgo é caçabajo Porque você não vem embaixo, o seu truco é mal quadrado Ei, já me viu, eu vou chegando, mano Vou chegar rimando, cumprido, você não aguenta A diferença é que quando o greco vai chegando, vai rimando Esse verso você não sustenta Sabe que isso aqui é pra quem tem capacidade Por isso que eu falo a verdade Diz a sabotagem Rebeca o proviso na viagem Tu alcança a minha velocidade Ei, sabe, eu tô ganhando essa corrida Porque o rap é da minha vida Só que a diferença é que você não consegue encaixar o choro da hora Quando você rimou na batida Você tá ligado que minha rima é tipo um pocket A diferença é que aqui você mostrou Porque o que eu tô fazendo é o tipo proviso No meu flow Você não consegue fazer nem no choro Uma batalha de rima Tranquilidade que nós tem esperança Fica na sua corrida Na velocidade Que eu tô CSG Quem corre cansa Quem ainda alcança Essa tranquilidade Chega na humildade Maior satisfação Independente de nós e agarulhos Fica tranquilo Que eu mostro pra você O que que é o caldeirão Ó, falo até de sabotagem Cê tá nessa viagem Vou ter que te matar Nós é maloca de quebate Fumando daquele duvete Viajando sem sair do lugar Tá ligado? Né? Black Eu faço rap Cê não tem a track Fica tranquilo Que pra mim você é teu pack Não basta de dois Você é um moleque Tá tranquilidade Eu te bato Com a camisela do Flamengo Você é falso carioca Te mato Que eu vim do realengo Ó, beat é rápido Nós é prático Tipo enigmático Tranquilidade Meu parceiro Fica aí nos canta Eu te amo Mas nunca Eu não sou o elástico Aê, tranquilidade Satisfação Só é te bater Independente ou apanhar Porque a vida é isso aí Independente Se ela te derrubar Um dia Cê vai ter que levantar Esse foi o primeiro Rádio da Sabera Atenção A votação Vamos gritar com vontade Pra quem se gostou mais Não gostou Palminha Barulho para a Black J Daura Diferentemente Mente Mente Barulho para a caixa Baixa Pela plateia Black J Jura 3, 2, 1 2 a 1 Black J Black J 1 a 0 No ataque Mas aí caixa baixa Absolutamente nada Na sua vida Está perdido Irmão Nada Vocês viram aquele jogo Lá do Barcelona Estava 4 a 0 Os caras têm 5 a 4 Eu acredito Irmão Aê, Zona Leste Vamos dar uma vibe Pro mal ver acontecer Jogando pra cima Geralt 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 E para Marotes Também Vai salvendo vocês E aí Desmorado E aí É na leste que nós solta Porra E não morrer Vai morrer Ou vai matar Não vai morrer Essa porra é meu trabalho Mas também é meu laje Vai morrer Ou vai matar Não vai morrer Oh, 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 oh Mas também é o cara Mas também é o cara Eles eram os caras Eles eram os caras Oh, 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 oh Você falou que eu sou caixa baixa Que eu sou baixa Tranquilidade Nisso daí me identifico Eu sou o dopre Tipo, vou rebaixado Quanto mais eles me rebaixam Mas monstro eu fico Oh, tranquilidade Né, trutão Te mato Você falou Do sabotage Eu faço facino free Eu sou o casado Caçal Pode ficar com o seu sabotage Com o cacho Carrazoca Negra ali Aí, tranquilidade Meu trutão Você é monstro É meu irmão Mas eu mando pro caixão Que eu sou o cacho Que cacho na cacho Cacho que faz assim Oh, e hoje você para no caixão Independente Eu tô na leste Caba da peste Caindo, mas tentando Independente Eu não sou INSS Mas mesmo chegando Com tu e papio Eu tô te aposentando É flamenguista igual eu Tranquilidade Vou te matar facinho Não se irrita Qual a sensação Pergunto pra mim Nemo de mata É o irmão Da minha mesma torcida Sinceramente Se é corintiano Sinceramente Eu vou te matar Ganhar desse cara É mais facinho Que o timão Hoje ganhando Do Cuiabá Oi, ei Fala, fala É tipo assim 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 Você sabe que você fica perplexo Porque você deu o quanto eu sou complexo Mas tá ligado que eu vou chegar rimando no versado Sabe que eu não sou dislexo A minha feita é do Flamengo Por isso que eu não paro Por isso na sua cara Só mando o verso raro Na feita é do Flamengo Ele fica só no cheirinho Que esse Jackson Eu sou o ladrão de raio Eu sou o ladrão de raio Aê Essa é pra quem pega a referência Porque tá ligado que cê não tem argumento Cê é massa de bolo Quanto mais bate mais cresce Você não vai crescer Porque é massa sem fermento Aê Sabe eu vou rimar no proceder Eu cheguei pra te bater Hoje você vai morrer Por isso que vai perder Eu cheguei pra te bater Cê casou com a negra ali Apoio eu vou negra rei Tio Zé Essa é pra quem é a referência Por isso que eu provo Cê tá em decadência Tá ligado Essa é a batida Meu time on rap Eu sou fiel pela torcida Vamos para a votação Barulho para as palmas aí Palmas para os barulhos aí Certo? É isso mesmo Vamos pra votação Barulho pra um só com vontade Não gostou palmeira Aquele jeitão Barulho pra quem gostou Nas imãs de Caixa Baixa É isso mesmo Láximo respeito Certo? Aquele jeitão Diferentemente Barulho para as imãs De Black J Jurados em 3, 2, 1 Black J para a próxima fase Muito barulho para a Caixa Baixa também